Agora é o tombo, olha o tombo, olha o tamanho, gente, é um tombo, é uma queda livre, olha o contraste que vem agora, 2, só o versículo 23 aqui, o juízo sobre o inimigo da igreja, é rápido aqui na história, aqui é rápido, e é assustador o modo como a coisa veio, olha só, no mesmo instante, um anjo do Senhor oferiu, importante aqui, já apareceu algum anjo na história? Já? E ele era bonzinho ou ele era cruel? O anjo que apareceu antes, ele era bonzinho ou era cruel? O que ele fez? Ele salvou Pedro, é um anjo fofo, ele é bonzinho, ele vai lá e acorda, Pedro, acorda, Pedro, veste a capa, Pedro, põe a sandália, Pedro, Pedro, e ajuda, e abre portão, e faz os sentinelas dormirem, é um anjo muito bonzinho, agora aparece de novo um anjo aqui, é o mesmo anjo, será? Será que é o mesmo? Eu não sei, se for, ele é bipolar, é um anjo bipolar, se for o mesmo, talvez seja o mesmo, talvez seja o mesmo, mas esse anjo aqui, se forem dois anjos, eu quero encontrar o primeiro, não quero encontrar o segundo, porque o primeiro é muito paciente, ele é bonzinho, ele liberta, ele acorda, Pedro, como se fosse uma mamãe acordando seu filho cedo para ir para a escola, ele orienta Pedro, olha, pega lá, pega a sua sandália, pega o seu cinto, e ele acompanha Pedro até a rua, chega na rua, agora você vai sozinho, estou indo embora, ele é muito simpático, muito bonzinho, muito paciente, agora esse aqui, eu não sei se é o mesmo, mas esse aqui, meu Deus, o texto fala que o anjo do Senhor o feriu, mas esse ferimento é de uma dor e de uma crueldade que não dá para imaginar algo igual, não dá, agora pergunta, qual dos dois anjos foi mandado por Deus? Mas não pode ser, um é tão fofinho, o outro é cruel, como assim, o mesmo Deus mandou os dois? O que isso nos ensina do ponto de vista teológico? Deus mandou os dois, o que nós aprendemos sobre Deus olhando para isso, para os dois anjos, se é que não é o mesmo anjo, o que nós olhamos, o que nós aprendemos? Primeiro, aprendemos que Deus é libertador, paciente, redentor, amoroso, é isso que isso é verdade ou não é? Quando olhamos o primeiro anjo, e quando nós olhamos o segundo anjo, nós aprendemos o que? Que Deus é o que? Ele castiga, o que mais ele faz? Ele é severo, severo, ele é, ele traz punições cruéis, sim ou não? Agora, nosso Deus é assim? Ele é essas duas coisas? No meio evangélico, ele só é o primeiro, é o bonzinho, fofinho. Nós temos que entender Deus do ponto de vista completo. Deus é o Deus do anjo bonzinho, que livra, que liberta, que dirige, que abençoa, mas ele também é o Deus do anjo severo, do anjo que mata. Então, isso gera o que em nós? Isso gera dependência dele, amor a ele, e ao mesmo tempo gera o que? Temor. Nós temos que ter uma visão de Deus completa, completa. Ele é o Deus do anjo que livra, e ele é o Deus do anjo que mata. Não adianta querer enfeitar, não. Ele é assim. Com isso, ele gera dependência, porque ele é o Deus que livra e é bondoso, e gera também temor, porque ele é o Deus que mata. Não podemos escolher um lado só. Ele é assim. As pessoas podem inventar outro Deus aí, que não é assim. O nosso é assim. O Deus da Bíblia é assim.